Olha, o meu nome é Jorge Luiz Martins, eu sou da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Queria agradecer muito, foi muito proveitoso, foi muito gratificante para mim ter participado da Flipoços. Eu posso trazer a minha experiência de vida como um projeto vivo de uma pessoa que está aqui e que sofreu todos os preconceitos na vida e está aqui e conseguiu vencer. Eu acho que pelas perguntas que foram aqui efetuadas, eu pude responder e consegui trazer um ponto de esperança para os jovens e os adolescentes que aqui estavam presentes.